Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, a bancada aqui já tá avançada, como vocês podem ver, né galera? Agora aqui tem bastante forte também funcionando. Vou mostrar um pouquinho de loot pra vocês aqui, né galera? A quantidade de loot que eu consegui em questão de minutos no servidor, tropa. É isso mesmo, mesmo. Lembrando, né galera, como vocês viram no vídeo de ontem, praticamente não farmei nada, né galera? A maioria desse loot aqui, praticamente todo esse loot, 90%, eu consegui matando os Platinopsis aqui perto da base, né tropa? Ó, já aprendi também a minha SMG, aprendi a bomba óleo, coisa que eu nunca aprendo no começo do servidor, né tropa? E dessa vez eu comecei a aprender, porque tem muita coisa. Tô aprendendo aqui as outras formas também. Munição, o que que é isso aqui? Munição de 5.56, 7.62, munição de 12. E também a seringa, né tropa? Então é isso que acontece, bem, quando você tá um pouquinho ali com aquela sorte insana no começo do servidor, né tropa? Vocês podem ver no começo, no... O tempo do servidor aqui, galera, tem questão de 3 horas de servidor, tá? Como vocês viram no vídeo de ontem. Pô, mas enfim, tropa, agora tem uma motoca aqui também, tropa, que eu não tinha nem visto, ó. Tava na mochila do Platinopsis que eu matei. E agora eu vou usar essa motoca aqui, né galera, pra gente começar a raidar, tá? Eu tô com a outra conta, galera, dando liberação no mapa aí, procurando base pra raidar, beleza? Mas eu vou olhar as bases aqui em volta, galera. Aqui perto do Guide Stage, ó, perto da minha base aqui, sempre tem, ó, aqui ó, tem uma, tô falando, ó. Sempre tem umas basezinhas que dá pra você raidar, tropa, sempre. Essa aqui vai ser a nossa primeira feliz área, né tropa? O primeiro sensor do coitado Platinopsis foi fazer justa a base, perto da base do Alpha e já vai tomar aquele famoso, né bem? Mas pela parte de cima aqui, provavelmente vai ter duas paredes, né tropa? Se eu raidar pela porta, vai ter bastante porta, né? A base que fica rodeando a base porta, né tropa? Essas bases triangular. Beleza. Aba, aba! Explodiu. Ah, Platinha desgramado. Nossa, se tivesse... Tinha que ter vindo pela porta, tropa. Não, pela porta não, a parede ali, ó. Tinha que ter bugado o mira, né tropa? Essa é aquela negócio da pressa, né galera? A pressa é inimiga da perfeição, ó. Tá bem aqui o loot, ó. Meu amigo, Platinha desgramado. Ferrou com a vida do Alpha, bem. Mas eu vou raidar, galera. Tem duas bombolas que ainda, vou colocar elas aqui logo. Três, bem. Vai na base buscar os outros e já vou raidar isso aqui. Acelera, bem. Acelera, acelera. Problema é o combustível que eu gastei, né galera? Pra quem não sabe, tropa, a moto é o carro que mais gasta... É o automóvel que mais gasta combustível no leste, viu tropa? Ah, não. Tem o helicóptero, né? Se não me engano, o helicóptero e a moto é o que mais gasta, né galera? Beleza. Já vamos raidar os apanelos. Ah, barulho! Deixa eu dar essa forja aqui. Tô bem, é barulho de tiro de tropa. Os caras já vêm loucos aqui correndo. Aí se souber que é o Alpha que tá raidando ainda, ele vem o mapa inteiro atrás do Alpha. E depois fica o mapa inteiro reclamando que perdeu o loot. Platinha! Ah, lootzinho! Ó, 1k de peça. Como é que o Platinha junta 1k de peça e vai dormir? Ó, Platinha. Upa a bancada, Platinóvis. Coloca a bancada no chão e upa. Pelo menos se você tomar o famoso, já que você tem que sair, ó, vai estar trabalhando alguma coisa. Upa a bancada, Platinóvis. Não guarda a peça no gabinete, não. Você vai perder tudo, bem. Você vai ter farmado peça pros outros. Igual aqui, você formou peça pra mim, ó. Vou até raidar a base com... Com essa marreta, tropa. Não vou nem usar a bomba minha, não. Vou deixar essas bombas aqui de reserva, ó. Tem cara aqui. Platinha! Cadê você, Platinóvis? Tá lá em cima. Fazer barulho que eu vou sair, ele vem atrás. Quer ver, ó? Acelera. Aí, parou aí, ó. Tô falando, ó. Oi, paquinha, surpresa, liberada, 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 morreu com a bota. Tem respeito alto, bem. Ah, lootzinha. Vou colocar uma autoca pra cá. Ó, mais loot. Muito obrigado, da loot, por que não acho que não tem quase nada. Galera, vou fazer o seguinte. Vou levar esse loot embora pra base. Depois eu volto aqui só pra raidar o gabinete. Beleza, galera, já voltei. Ó, o Platinóvis tá aqui, ó. Oi, paquinha, surpresa, liberada, liberada, morreu com a bota. Tem respeito alto, bem. É o mesmo Platinóvis? É o mesmo. Ah, galera, como vocês viram no vídeo de ontem, né, tropa? Eu vi no comentário de vocês aí, o Platinóvis que eu matei depois, né, galera, que eu recuperei todo o meu loot, que foi o mesmo cara. Olha, usou o reviver. Olha, vai colocar a bomba, olha, quer ver? Tá assim que eu não tô vendo. Morreu a bosta. Olha lá a bomba, olha lá. Tô falando, olha lá, ó. Platinóvis! Tem que pensar rápido, ó. Tem que pensar rápido, porque esses Platinóvis aqui é esperto, viu? É, como eu tava falando pra vocês, né, galera, o Platinóvis que eu matei ontem, depois, né, tropa, foi o mesmo Platinóvis que tinha me bugado na fundação, né, galera, e eu tava com... Eu ia continuar no servidor só pra raidar aquele Platinóvis, né, tropa? De raiva, né, porque eu odeio, galera. Quando acontece alguma coisa, eu marco alguém, eu hackeio a pessoa, né, tropa? Aí eu vou, fico no servidor até raidar o Platinóvis. Enquanto eu não raidar ele, eu não paro, não é bem? E tem muita gente que tá perguntando, ó, vai ficar tendo no final do servidor? Sim, tropa. Esse servidor eu vou ficar até o final dele, tá bom? Até o último dia aí, beleza? É, vou pegar a medalha... Não, tropa, eu não vou jogar por medalha, tá? Até porque não tem como, né, tropa. O servidor tá full rápido, tá? E como vocês sabem, né, tropa, tem muitos hacks novo aí no leste. E pra quem não sabe, ainda vai saber, viu, Bertão? Isso que eu desejo que você nunca saiba, tá? Mas você vai saber, infelizmente, você tá jogando o leste, né, bem? Ó, tá outra base pra raidar, né, tropa? Essa aqui eu acho que já tá de ferro por dentro. Tem umas portas de ferro aqui. Ah, mas é base toda bugada, tropa. Vai ter... Vai ter uns 3, 4 tetos aqui, ó. Acho que eu vou raidar pelo teto. E ainda por cima é parede dupla. É, por dentro tá de madeira. Agora aqui ferrou, tropa. Não sei qual fica mais barato. E pela parede ou pelo teto? Pelo teto tá cheio de teto. Pela parede tá cheio de parede. Aí lascou-se. Era bom pelas portas, né, tropa? Mas as portas tá de ferro? Aí não adianta. Vou vir por cima aqui, vamos ver. Aqui tá por cima de pedra, de madeira, galera. Aqui, ó. Dá pra bugar aqui, ó. Beleza. Vai, vai, vai. Buga, vai, vai, Platina. Acelera, bem. Isso, pronto. Agora aqui eu vou na... Pelo menos uma parte, não precisa nem quebrar, né? Aí, ó. Beleza, caído na parte de baixo. E agora aqui... Ah, acho que eles vão colocar a forja aqui, tropa, ó. Ah, tá de madeira, galera. Dá pra raidar aqui. Raidar aqui pelo bastão mesmo. Aliás, outra gente economiza bomba, né, tropa? Eu faço bomba a menos, né? Eu tenho pouca bomba aqui, ó. Aqui eu quero colocar a bomba mesmo. Ah, bama! Beleza, explodiu. Agora aqui... Dá-lhe raid, bem. Ah, tá de pedra, ó. É, e tem outro teto ainda embaixo desse. Meu Deus do céu. E só tem mais sete bombas, ó. Se tivesse a... Se tivesse menos mais duas, mais... Ah, dez bombas. Olha, dá pra raidar, tropa. Poxa vida, olha lá. Teto duplo, tô falando, ó. Tem mais... Embaixo desse teto de pedra tem outro teto de pedra ainda. Então teria que ter mais vinte bombas. Não vai dar certo, não. Deixa eu colocar a bomba aqui. Eu vou sair logo daqui de dentro. Senão eu acabar perdendo até minha motoca. Essa moto aí ajuda muito no começo mais, tropa. Ah, bama! Caramba, que parede é essa? Um bilhão de vida essa parede, é? Mas é bom tudo. Uma parede de madeira, meu Deus. Olha isso! Ah, não, tropa. Não tem lógica isso, não. Ô, jogo desgramado. Ah, eu fiquei parei duplo aqui, ó. Aqui fora também é parei duplo. É por isso que eu já tinha quebrado. Tinha uma outra ainda, né? Acelera, bem. Acelera, acelera. Acelera, Platina. Acelera, acelera muito. Eu acho que tá vindo atrás de mim, é? Espera aí. Quer vir atrás de mim, Platina? Vem cá, então. Vamos conversar. Você tá brabinho? Oi, Platina! Você tá brabinho, bem? Ah, quer roubar uma motoca? Toma, libera da morro. Eu boto a Platina. Respeitava bem. Eu tô quebrando a minha própria moto com esses Platina aí. Ixi, nossa, não tem nada na mochila. Já tem munição à toa. Pô, é munição de SMG, né, tropa? Bom, mas não faz de graça, né? Sendo munição de SMG ou não, não faz de graça. Beleza, tropa. Voltei lá na base. Busquei mais umas 10 bomba óleo. E agora eu vou começar a arrancar aqui, né? Ah, bamba! Beleza? Ah, bugou uma bomba? Não é possível. Flash the bugs off your hackers. Platina! Olha o Platina chegando ali, ó. Toma, eu trouxe 37. Toma... Ah, não. 37 não. Não, 377 que é a da bomba aqui, né, tropa? Na parede. Coloca uma bomba óleo aqui. Oi, Platina. Liberada, 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 liberada. Somos 16, chuva de 15. Chuva de 8. Platina, meu. Uma bota. Platina, respeito, alfa, bem. E lá vem o outro Platina. O outro aleitado ali, passando na calça. Tá tentando achar o alfa. Platina, eu tô aqui, bem. Oi, surpresa, liberada. Somos 16, chuva de 24 na testa. Platina, respeito, alfa, bem. Na testa do Platinófico. Aí, fica os doidos aí, caguinho agora aí, ó. Poxa, eu achei que você ia matar ele. Por que você não rushou? Por que você não rushou? Platina, meu, Lute. Olha, muito obrigado pelo Lute, Platinófico. Eu tava precisando de um full osso. Gente, eu tava precisando, não. Tem o roupa de ferro já. Roupa de ferro não. Tem o peitoral e o capacete de ferro, né? O que já tá muito bom, né, Platinófico. Olha, mas muito obrigado pelo Lute. Cartão, beleza. Muitas peças. Não é muita coisa, mas pra quem tá solo, é muita coisa, né, bem. Enfim, você entendeu, Platina? Não é muita coisa, mas pra quem tá solo, é muita coisa. Ó, mas tinha uma ideia de peça. Não consegui nem ver o que tem aqui, né? Oi, Platin. Liberado, liberado. Vou um shooting pra ir morrer uma bosta. Platina, respeito ao também. Aí, dando bastão mesmo. Bastão não, sabe? Marreta dos deuses aqui. Oi, Platin. O que foi, bem? Você também tá com Lute aí, tá? Ô, tadinho. Foi mal, Platinófico. Mas, enfim, né? Posso fazer nada, Platinófico. Muito mal. Olha, tem Lute mesmo. Nossa, que nem é o Lute dele, não. Pera aí. Aqui, cadê? Cadê? Aqui, ó. Tava cheio. Nossa, tava fazendo cartão também, Platinófico. Aqui, ó. Não, esse aqui é o Lute do Gabinete. Tranca logo aqui, senão acaba tomando o Polterhide, né, troca? O braço forte não vai atrapalhar. Cadê as pedras? O Papa Pedra esse daqui, Platinófico. Se não, não é o Raita mal famoso. Esse sacão também não pode jogar fora, não, troca. Eu vou formar a rua depois, que eu tenho que... Achar outras formas aí de geladeira, achar a forma da... Enfim, achar essas formas que você acha nos galões, né, troca? Cadê? O que mais? Esse aqui, resistor, vou precisar também. Acho que eu vou... O Platinófico já chegou, tá vendo? Opa, tem ferro na forja. Boa! Tô precisando de ferro, Platinófico. Platinófico, ó, o ferrinho! Enche a munição dessas armas aqui, né, troca? Platinófico roubou minha moto, troca? Então agora eu vou ter que ir embora de planador. Mas eu vou fazer uma rampa aqui, bem alta, eu subo com o planador aqui e vou embora. Esquecido de quebrar a porta aqui, ó. Vai na base do... Algum desses Platinófico é amigo dele, né? O que tava aqui tem até cama. É esse, galera. Só levar esse buchinho embora agora. Ó, o Platinófico tá lá na frente, ó. Vai pro Platin! Tô aqui vendo embaixo, Platinófico. É isso aí, troca. Só levar esse buchinho embora agora. Ó, tô indo pro lugar errado. Ó minha moto ali, o cara que roubou minha moto ali, ó. Ah, Platinés Gramado, eu vou te achar. Você vai ser o próspero, Platinófico. Ninguém mandou roubar minha moto. Ninguém mandou. Bem, agora vai tomar o famoso. É isso aí, galera, ó. Ferro coloquei pra fabricar... Travar, né, com cadeado, essas coisas aqui, galera. O cara que roubou minha moto, ó. Olha lá, ó. Olha que tá aqui, olha lá. Olha o Gabinélson ali. Vai pro Platinés. O problema é que eu não tenho bomba... Ah, quebrou a escada bem na hora. Oi! Ai, caramba, pulei na parte de cima. Vai pra que é super liberador. Liberador, liberador, tomou chuva de impacto. Vem 3, 12. Morreu a bosta Platinés, Petopa, bem. Ousou o reivê. Liberador, tomou chuva de impacto. Ué, mas morreu e mesmo assim conseguiu colocar a parede. Bom, então é isso, galera. Amanhã tem mais. Se inscreve no canal. Valeu e fui! Vem 3. Vejo! Vem 4. Vem 6. Vem 6. isses. Obrigado.